E você descobriu algum parente novo? Eu? Um monte. Mesmo, né? Um monte. Se não fosse a árvore genealógica do Carlos Vermelho, você não iria descobrir? Não, não iria descobrir. Tem bastante gente ali que eu não sabia que era parente. Mas legal. Muito interessante. É a nossa família? Só da família Moura Lima. Nós temos isso tudo? Nem meu pai sabe. Tem isso tudo? É. O Moura Lima é da família de Estevam. E Cassiano já é outro. É Rodrigo. É. Cassiano é Rodrigo. É a família de vovô. A gente conhece os parentes, tudo parece que começa com o apelido. Entendeu? Entendeu? E Nelly é Lica. Gorró é Esnei. Só tem eu que salva. Isso aí é Zuiu. É verdade. É verdade porque... Não existe tempo aí. É. Ah, Isaías, me explicou... Eu tava vendo essa foto mesmo, parecido muito com o meu avô. Isaías, me explica uma coisa. Você, Gorró, são eletricistas. Sim. Filho de um eletricista. Isso. Que instalou e cuidou da energia elétrica. Na usina de Bozes. Aqui na usina de Bozes. Isso. Agora, teus filhos, pelo que eu soube, são pescadores. É, um é pescador, o outro tá... ele trabalhava aqui na prefeitura do negócio da internet, essas coisas, tá em Portugal. Mas como é que tu explica? Normalmente, as novas gerações são filhos de pescadores e vão pra outras atividades. E teu filho, que é filho de eletricista, se torna pescador? É, que eu pedi pra eles fazer curso, pra perpetuar na elétrica, pra acompanhar, né? Aí, se não quiser, eles tinham medo de choque. A única que ficou doidinha foi eu mesmo, de levar choque aqui, de pegar choque ali. Eu faço um eletricista. E você continuou. Eu vou seguir, Marcelo. Agora, eu não tô entendendo o seguinte. O filho dele virou pescador. Ele foi contra o avô. Ele foi por causa do meu pai, então, o Vitor Hugo, que é o pescador. A gente era pescador de beira de praia, né? Ficava bonito. E a tendência, como na época só tinha, eu falei, até a quarta série, tinha que ir pra pesca. Como meu pai trabalhava no gerador, aí foi a possibilidade de a gente aprender elétrica. E hoje é uma profissão muito importante aí. O mercado tá... É valorizado, né? O mercado grande, pouco eletricista aí. Agora, o filho dele, em vez de ser eletricista, voltou pra origem. Eu acho que ele é filho de papai. Que é pescador.